Três presidentes, dois impeachments e um país à beira de um ataque de nervos. Tudo isso em pouco mais de uma semana. Foi o que aconteceu em 1955, logo após Juscelino Kubitschek ser eleito presidente do Brasil. Naquela época, quem governava o país era Café Filho, que assumira a presidência depois do suicídio de Getúlio Vargas. Duas grandes forças políticas dominavam o Brasil. De um lado, o PSD e o PTB, partidos que herdaram o eleitorado de Getúlio. Do outro, a UDN. A eleição foi bastante disputada. Juscelino, do PSD, foi eleito presidente, enquanto João Goulart, do PTB, foi eleito vice. A UDN, inconformada com a derrota, não queria deixar a dupla assumir o poder. Os militares estavam divididos. O coronel Jurandir Mamed, simpático ao UDN, faz um discurso explosivo contra a eleição e diz que a democracia é uma grande mentira. O general Henrique Teixeira Lott, ministro da guerra, fica indignado com a declaração e resolve pedir ao presidente Café Filho a exoneração do coronel. Acontece que, nessa mesma semana, o presidente sofre um infarto e se licencia. Quem entra no seu lugar é o deputado Carlos Luz, que recebe o general Lott e recusa o seu pedido. Lott acha muito estranho o presidente defender um militar antidemocrático e, na mesma hora, pede demissão do cargo de ministro. Ele agora tem certeza de que um golpe está sendo tramado para evitar a posse de JK. Naquela mesma noite, ele recebe o apoio dos principais comandantes militares do país e articula um contra-golpe. Na manhã seguinte, as tropas do exército ocupam a cidade do Rio de Janeiro e cercam o Palácio do Catete. Carlos Luz consegue fugir e, com o apoio de militares rebeldes, embarca com o coronel Mamed e o udenista Carlos Lacerda no cruzador Tamandaré, rumo ao estado de São Paulo, onde pretendem deflagrar um golpe de resistência. O navio quase é bombardeado, mas consegue escapar, enquanto moradores de Copacabana, apavorados, colocam lençóis brancos nas janelas. Ao mesmo tempo, o Congresso se reúne numa sessão tumultuada e declara o impeachment de Carlos Luz, o presidente relâmpago que governou o Brasil por apenas três dias. No seu lugar, assume o senador Nereu Ramos. Sem receber nenhum apoio, a nau dos desesperados retorna ao Rio. Ninguém é preso e o país volta à normalidade. Dez dias depois, o presidente afastado e infartado Café Filho diz estar curado e avisa que vai reassumir. O general Lott sente o cheiro de um novo golpe a caminho e reage com mais um contra-golpe. Manda alguns militares para a porta do edifício de Café Filho, impedindo que ele saia de casa, enquanto convence o Congresso a aprovar rapidamente o seu impeachment. As atitudes do general legalista surpreendem o mundo num caso raro em que os militares dão um golpe para preservar a democracia, mas não assumem o poder. Dois meses depois, Juscelino tomaria posse tranquilamente na presidência e cumpriria integralmente o seu mandato. Juscelino tomaria posse tranquilamente na presidência e cumpriria integralmente o seu mandato. Juscelino tomaria posse tranquilamente na presidência e cumpriria integralmente o seu mandato.